Olá, meu nome é Jova Costa, sou membro aqui da Rede Pessoal, sou especialista em concursos bancários, certo? Tem pessoas como você a conquistar a aprovação do concurso do Banco do Nordeste, pessoal. Mas antes de eu te dizer, como vencer no mundo dos concursos, eu vou te falar três coisas que podem acabar com sua preparação. Então, muito cuidado, puja dessas três coisinhas aí. A primeira delas é estudar sem método, pessoal. Eu gosto muito de falar isso para o meu aluno mentorando, você estudar errado ou não estudar para um concurso público dá exatamente no mesmo. E por que é que estudar errado ou não estudar dá no mesmo? Pessoal, você não está mais no colégio, você não está na faculdade, onde você tirar sete você passa. Não é assim na vida de concurso, certo? Lá na faculdade, sim, você pode estudar errado, você pode estudar sem técnico, você pode pescar, você pode fazer o que você quiser e, às vezes, não, só tira um sete ali, passa de ano. Mas o concurso é muito diferente disso, tá, pessoal? Por quê? Porque simplesmente existe uma bíblia incrível, gigantesca, da quantidade de vagas disponível e a quantidade de escritos, pessoal. E olha, quem vai dizer se vai passar ou não, pessoal, não é o material que você está utilizando. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem acesso aos mesmos materiais. Hoje temos diversos materiais, basicamente, de graça na internet, pessoal. Muito baratos mesmo, certo? E aí, todo mundo tem acesso, tá? O que vai fazer a diferença, pessoal, se não é o material, é o que a gente falou agora há pouco, é o método. O quão eficaz você consegue ser na absorção do conteúdo, pessoal? Eu vou te dizer uma coisa, não é passar horas a fio estudando de qualquer jeito que vai te fazer ser aprovado. O que é que você acha, gente? Faz sentido o que eu disse? É só estudar muito que passa? Estudar muito faz parte, mas eu concordo demais na hora que tu fala que precisa ter método. Realmente, porque tem gente que tem o dia todo para estudar, tem gente que tem um excelente material, tem gente que foi muito bem na escola, era o melhor aluno da escola, então ele consegue passar o dia todo sentado estudando, ele teve uma boa base, mas ele não tem método, ele senta, estuda, estuda só mesmo a disciplina, não faz questões, não revisa, não faz resumo. Então, a falta de método vai impedir a aprovação dele com toda certeza. Então, realmente, assim, o método é um carro-chefe do estudo.